Bom dia, galera, pessoal aí da segunda série do Ensino Médio. Hoje o nosso assunto é sobre, talvez, um dos mais importantes assuntos da história, um dos mais abordados em provas de Enem, em provas de vestibular, que é a Revolução Francesa. Este fato tão importante na história mundial, a primeira revolução que depôs um rei absolutista. Ocorreu, claro, na França, né? Em 1789 vai ter um período, uma duração de aproximadamente 10 anos, com cada parte desses 10 anos, com suas particularidades. Uma divisão de períodos que nós vamos ver posteriormente. Toda revolta, toda revolução tem motivos. Toda revolta tem seus antecedentes, coisas que levam essa revolta a acontecer. Primeiramente, na França, nós temos que ver que em 1789 havia uma estrutura feudal ainda. Havia uma coisa meio medieval dentro da França. Inclusive, a questão dos impostos, o pagamento de impostos, era bem estranho. Os camponeses eram obrigados a pagar taxas, que eram coisas lá da época feudal. Então, já estava atrasado nesse sentido. E, obviamente, os camponeses não se sentiam valorizados, se sentiam explorados pela monarquia, pela nobreza francesa. Então, essa nobreza, ela tinha privilégios também, além do clero. Então, clero e nobreza, que eram os dois primeiros estados, eles tinham privilégios e um dos privilégios mais importantes que alguém pode ter, que é não pagar impostos. Portanto, os privilégios, os privilégios da nobreza e do clero, são responsáveis diretamente por uma crise financeira, né? Porque havia essa questão desigual do pagamento de impostos, essa questão tributária desigual. Isso gerou também uma crise financeira, num momento que dois grupos importantes e ricos não pagam impostos, não precisam pagar impostos. Isso acarreta, certamente, uma deficiência na questão das finanças. Havia também uma crise agrícola, decorrente de períodos de seca, de catástrofe natural, que fez com que o povo ficasse morrendo, literalmente morrendo de fome. Também dá para se destacar como um dos fatores primordiais o interesse da burguesia, que era uma classe nova, uma classe que estava querendo, estava tendo sede pelo poder, não tinha como chegar ao poder. Essa burguesia não poderia participar do poder porque não era nobre. Era uma classe elevada, uma classe com dinheiro, porém não era pertencente ao primeiro estado que era, desculpa, ao segundo estado que era a nobreza. Ela pertencia ao terceiro estado. As influências deste movimento, dessa Revolução Francesa, nós podemos encontrar, algumas décadas antes, com os pensadores iluministas. Então, havia, por trás dessa guerra que se sucedeu, houve também a questão teórica por trás. Houve o iluminismo que pregava o fim do absolutismo, que também questionava o poder da Igreja Católica. Então, o iluminismo surgiu com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Foi um forte fator teórico de influência para os franceses. Outro fato importante, e que também serviu de influência, aí, de fato, foi uma guerra, foi a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776, ou seja, ocorreu 13 anos antes. E é muito importante porque a França, inclusive o rei francês, apoiou, mandou soldados, mandou dinheiro, dinheiro que já não tinha muito, e mandou para ajudar os Estados Unidos a se tornar independente em relação à Inglaterra, visto que a Inglaterra era uma das principais adversárias da França. Então, por isso, o interesse do rei francês em apoiar os norte-americanos. E eles conseguiram, com êxito, se tornar independentes, com a ajuda francesa. Como eu tinha comentado sobre os Estados, é importante ressaltar isso. Quem eram os três Estados franceses? Então, o primeiro Estado francês era formado pelo clero, ou seja, o primeiro é a Igreja Católica, está mais próximo a Deus, para a gente lembrar e decorar isso. O primeiro é o clero. O clero, mais ou menos, dentro da população francesa, em questão de porcentagem, era 1,5% da população fazia parte do clero, ou seja, fazia parte desse primeiro Estado. O segundo Estado é a nobreza, onde 0,5% das pessoas faziam parte deste Estado, deste grupo social. Então, 0,5% da população francesa era nobre. E entre os nobres nós temos vários títulos, os barões, os marqueses, os duques, o próprio rei. E, por último, o terceiro Estado, que é o resto da população, que é o restante da população, que era formado por 98%. Então, esses 98% sustentavam os outros dois Estados pagando os impostos, e sendo explorados dessa forma. Uma questão tributária totalmente desigual. Então, só para marcar os três Estados franceses. Então, em 1789, mais especificamente no dia 14 de julho, tem início a Revolução Francesa. Dia 14 de julho de 1789, com um fato muito conhecido, que é a tomada da Bastilha, que é uma prisão, onde tinham poucos presos, mas tinham bastante munição, tinham algumas coisas importantes, e aquilo era um símbolo, porque, por muito tempo, as pessoas que eram contra o governo, que eram contra o rei, eram presas lá, na Bastilha. E lá foi tomada, e ali tem início a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nós dividimos em três grandes partes, em três grandes fases. A primeira fase, é chamada...